São Miguel Arcanjo Guerreiro Forte, em extensão de São Miguel. Eu são Miguel, vocês são os guerreiros fortes, nos ajude, nos conforte e nos dê a proteção. Vem ajudar a levantar quem está caído, o irmão que está perdido e me dê uma diversão. Eu são Miguel, vocês são os guerreiros fortes, nos ajude, nos conforte e nos dê a proteção. Vem ajudar a levantar quem está caído, o irmão que está perdido e me dê uma diversão. Eu são Miguel, levantai a sua espada, protegei nossa morada contra a sua santa do mar. Vamos seguir sempre firmes no caminho, vamos andar direitinho, a proteção de São Miguel. Eu são Miguel, levantai a sua espada, protegei nossa morada contra a sua santa do mar. Vamos seguir sempre firmes no caminho, vamos andar direitinho, a proteção de São Miguel. Eu são Miguel, as pessoas do meu escuro, sua luz clareia tudo, venha nos iluminar. Eu são Miguel, as pessoas do meu escuro, sua luz clareia tudo, venha nos iluminar. E iluminando o caminho do irmão que está sem ele, só para poder se orientar. São Miguel, o Senhor looking for honrar. São Miguel, chegou, chegou, chegou a sonhar, levou sucesso, leve aんな. Vamos seguir sempre a sua precisão, e a proteção que ele nos dá. São Miguel, chegou, 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 chegou a sonhar, levou sucesso, leve aんな. Vamos seguir sempre a sua expressão, e a proteção que ele nos dá. Eu sou Miguel, aqui dentro da verdade Tudo pode balançar, mas você ensina para todos A não sair do seu lugar Seguindo em frente com a luz do impotente Que mantenha com a espada, aposta uma olhada pra trás Eu sou Miguel, aqui dentro da verdade Tudo pode balançar, mas você ensina para todos A não sair do seu lugar Seguindo em frente com a luz do impotente Que mantenha com a espada, aposta uma olhada pra trás São Miguel chegou, chegou, vamos pro cibernidade Com sua voz do cibernidade Trouxe a sua praça e brilhar São Miguel chegou, chegou, vamos pro cibernidade Com sua voz do cibernidade Nossa força não fala em que irá Eu sou professor infambéria Do mundo de todo poder Perante a morte me apresenta E somos tarde, nos valeu Vamos nos ensinar como sermos consolados Que confiaming aorusna e a paz do império de virar Eu sou professor infambéria Do mundo de todo poder Perante a morte me apresenta E somos tarde, nos valeu Quando vencine com os seus consulados Que cumpriam as santas ordens do império que virá São Miguel chegou, chegou, chegou Só para nos cantar Canta louvor ao Pai Eterno E com poder aonde está São Miguel chegou, chegou, chegou Só para nos cantar Canta louvor ao Pai Eterno E com poder aonde está Mas a extensão é um escuro, protetor Com a madeira espia, lembra, já tem nosso caminhão Eu sou Miguel, julgamento de São Pedro A palavra de uma honra, cada um, sua missão Mas a extensão é um escuro, protetor Com a madeira espia, lembra, já tem nosso caminhão Eu sou Miguel, julgamento de São Pedro Hoje a honra deu a honra, cada um, sua missão São Miguel, traz a balança Todos querem se julgar Só gostei um escuro, só gostei um escuro, para os decretes realizar São Miguel, traz a balança Todos querem se julgar Só gostei um escuro, para os decretes realizar São Miguel, traz a balança São Miguel, traz a balança São Miguel, traz a balança O ponto de luz na mente do eu sou Voa a luz à mente dos homens Desça a luz à terra O ponto de amor no coração do eu sou Voa amor aos corações dos homens Volte, Cristo, à terra O centro onde a vontade do eu sou é conhecida Guia o propósito às pequenas vontades dos homens O propósito que os mestres conhecem de certo O centro, aqui chamando raça dos homens Cumpra-se o plano de amor e luz E mure-se a porta onde mora o mal E a luz, o amor e o poder Estabeleçam o plano na terra Leu a Panamé!